Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo é de Avak Life com o evento caça aos ovos. Então gente, hoje vamos encontrar o ovo de número 6 e pegar o nosso presente e também em seguida vamos encontrar a mãe galinha para também ganhar outro presente. Então gente, hoje é o último dia do evento, são seis dias, mas o evento ainda vai continuar para quem ainda não conseguiu pegar os presentes ou quem ainda não começou até o dia 3 de maio. Então tem tempo aí para você estar também ganhando os seus presentes. Então é isso, vamos lá, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Então é isso gente, vamos lá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti